Olá, 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 olá Então galera, eu estou aqui no lago Kidazons, estou limpando aqui E eu fiz uma viagem aí, fui lá pegar uns peixes novos, botei uns peixes novos aqui E eu vou mostrar aí pra vocês, eu pegando aí os peixes aí No riacho aí, muito legal hein Então se inscreva aí no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo E o vídeo está muito bom aí Vamos para o vídeo Aí aqui eu já estou aqui com o Lita aqui, pra fazer a armadilha Vou cortar aqui nessa medição aqui, ó, essa linhazinha aqui Já está feita e eu vou fazer tipo um funil aqui Estou cortando aqui já a outra armadilha, como eu disse, já está aqui pronta Vou botar ela junto com ela ali E aqui é um lugar muito bom pra pegar peixe E tem várias coisas boas aqui Agora aqui com tudo pronto aqui, já botei aqui a comida aqui dentro do Lito Amarrei a Imbira Estou fazendo aqui os últimos ajustes Me ajeitando aqui, me preparando E botando aqui o pé ligeiro Já estou botando aqui E olha só Espero ter muito resultado aqui Já tem vários peixes aqui, arrudeando aqui Tem dois caras grandes aqui perto E vou amarrar aqui, né, senão nossa armadilha vai embora Esse aqui é o mesmo riacho aqui do Sumaré Vou botar a outra bem pra ali assim Pra não ficar tão perto da outra Aqui é meio perigo, se tem um lugar mais pra ali, pra cima ali Que é fundo, muito fundo Olha só Estou botando já a outra aí E aqui Essa daqui parece que não vai dar muito certo não Porque Sei não Vou botar aqui, né Vai que dá certo Amarrar aqui, logo aqui E assim vai, né Assim Aqui é Riachozinho que bom Quando enche a lagoa ali No terra, nossa ali Cheio de peixe ali Muito bom Agora estou levantando Levantei Agora aqui é fundo, hein, galera Vou até botar mais um pouquinho aqui de Uma iscazinho aqui Ali é fundo aqui, ó Essas armadilhaszanas aqui que eu estou botando aqui Vou botar ali Vocês vão ver que vai cobrir todinho A linda é rasa ainda o lugar que eu vou botar Mais pra ali assim, ó Lá de aquele palco lá, ó Que está atravessando a rua Tá Ó A rua O riacho Lá é fundozão Bem fundozão mesmo E cobre lá Aqui eu estou sem meia E sem apoio aqui Bota aqui o celular aqui no chão aqui Pra ver Aqui é bem escorregadinho Tem Sucuri aqui Mais conhecido aí como Sucuyo Aqui Os outros litros já estão ali Os outros dois litros Vou ver aí, né Como é que eu posso fazer aí E assim mesmo aqui É Liso, muito liso Posso cair aqui dentro Aqui Ah, vocês estão vendo aí a água A coloração aí da água Suja Tem essas folhas aí dentro Mas É porque é assim mesmo Mas aí não é suja não A água é limpinha aí Olha só Como é Tá lá dentro já Tendo aqui esses bagulho Ré aqui do Mickey Que Muito ruim aqui Então galera Eu já estou aqui Pra ver aqui a armadilha Já tem muitos peixes aqui Eu tive que botar outra armadilha Lá no No outro lugar Mas olha Olha só Olha galera Ainda fugiu um bocado Olha Quantidade de peixe Que tem aqui dentro Olha só isso Parece que eu já estou vendo A movimentação de peixe Já lá dentro Olha só Opa Eita Tem muitos peixes aí dentro Tem Deixa água que sai aqui Aí aqui Eu faço só Tirar aqui Aqui Tem uma tampa Que eu Me fiz aqui É só abrir aí E despejar aí Eita Tem uma espiaba Bem boa Aê Tem uma espiaba aí Repara O que está ali Vou botar aqui A câmera Aqui no tripé Tem uma espiaba 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 Se inscreva no canal 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 E aí